O Mercado Livre acaba de anunciar atualizações das políticas e custos de envio para janeiro de 2022 na plataforma. O que isso quer dizer? Que a partir de janeiro algumas coisas vão mudar no Mercado Livre e você precisa ficar atento. Nesse vídeo de hoje eu te conto tudo sobre essas mudanças, eu vou aqui para a tela do meu computador te explicar passo a passo o que vai mudar, se você precisa se preocupar e aí mudou o que para você que está querendo vender, será que é o fim, será que não vai dar mais. Fica ligado porque aqui nesse canal você não tem acesso somente a fornecedor, aqui você tem acesso a dicas de verdade, muito conteúdo para você, para te ajudar no seu e-commerce, você que é iniciante, você que já começou, fica ligado. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, da loja virtual Lucadam, nós não somos fornecedores, vendemos apenas no varejo e também sou criador do portal de membros clubesuameta.com, que é o nosso portal de membros onde você aprende a criar um negócio do zero na internet, seja no e-commerce, seja no mercado livre, loja virtual, marketing digital, afiliação, produtor, tudo isso você aprende em um único local, passo a passo, detalhadamente, o link está aqui na descrição, caso você queira conhecer. E se você não baixou o meu e-book grátis também, esse e-book aqui, você pode baixar, o link está aqui na descrição, ele é de graça, nesse e-book eu estou contando para você como que eu comecei a trabalhar pela internet, como que eu tenho várias fontes de renda e como que você pode ter também várias fontes de renda através da internet. Quando nós falamos em vendas em marketplace, inclusive o mercado livre, que é o assunto aqui desse vídeo, você precisa entender que você está utilizando o terreno de terceiro, ou seja, você é como se fosse um inquilino em uma plataforma onde você não dita as regras, não é que nem na sua loja virtual, que você determina em quantos dias você vai estar despachando o produto, qual a forma de pagamento que você vai utilizar, e várias outras coisas que você pode ter o controle praticamente 100% quando você vende uma loja virtual. Já no mercado livre, infelizmente ou felizmente, nós temos que jogar de acordo com as regras, eles são o dono da bola, então você tem que jogar de acordo com as regras se você quiser vender lá. É assim também na Shopee, é assim na OLX, na Amazon, cada plataforma tem as suas regras. Isso é assim desde quando eu comecei a trabalhar pela internet em 2006, sempre tem alguma mudança, então muita coisa sempre muda, vai ajustando e nós, vendedores, nós temos que se adaptar, se quisermos continuar vendendo na plataforma, mas fique tranquilo, você que está começando agora, muita gente aí fica, ah, mas será que agora vai dar algum problema, deu ruim, não vai dar para vender? Não, fique sossegado. Essas mudanças que eu vou mostrar para você aqui, eu vou te explicar, claro, eu não estou aqui para defender o mercado livre, falar que, ah, o mercado livre é topzera, não tem nenhuma plataforma melhor que o mercado livre. Não, estou aqui para falar isso daí, eu vou te mostrar os fatos aqui, e você pode deixar a sua opinião aqui abaixo desse vídeo, logo de cara, né? Já quero adiantar para você, talvez você pergunte assim, ah, vai continuar compensando vender no mercado livre? Sim, vai continuar compensando vender no mercado livre, qualquer alteração que tenha, não é somente eu ou você que vai ter que mudar, mas praticamente todos os vendedores, claro que alguns vendedores sofrem um pouco mais, outros um pouco menos, depende do volume de vendas, depende do tipo de produto que você vende, o tipo de produto que você trabalha, se você vende um produto que a sua margem é apertada, você vai ter que aumentar o preço, mas isso não é somente você, outros vendedores também vão ter que fazer isso daí. Então vamos lá, aqui está dizendo claramente aqui, a partir de 6 de janeiro em anúncios premium, o parcelamento sem juros dependerá do preço do produto e do valor final de cada venda, mantendo o melhor financiamento para os seus compradores, ou seja, em vendas de até R$299, haverá parcelamento de até 9 vezes sem juros, dependendo do valor do produto, ou seja, vendas que você fizer no mercado livre de até R$299, o comprador vai poder parcelar aqui em até 9 vezes sem juros, e aqui segue, em vendas entre R$300 a R$1.499, haverá parcelamento em 10 vezes sem juros, não em 9, mas sim em 10, em vendas acima de R$1.500, manteremos o parcelamento em até 12 vezes sem juros, como é até agora, ou seja, se você vender um produto desse daqui, que custa, sei lá, R$40, R$60 no mercado livre a partir de janeiro, o seu comprador vai poder parcelar aí, no caso, em 9 vezes sem juros, porque aqui já está na nova política, em vendas de até R$299, então, se o seu produto custa até R$299, o comprador vai poder comprar esse produto parcelado em até 9 vezes sem juros, tá legal? Então aqui você pode clicar depois para mais detalhes, vamos aqui para o próximo passo, depois eu faço aqui o meu comentário sobre isso daqui. Aqui, no mercado Shopping, essa mudança não se aplica, então você que utiliza o mercado Shopping e tal, isso aqui não se aplica. Outro ponto aqui interessante que eu quero destacar desse aviso, prazo de recebimento de dinheiro e rendimento em contas, isso aqui, muita gente tem feito isso, inclusive eu também, ao invés de sacar para a conta bancária da empresa, deixar o dinheiro rendendo lá na conta do mercado pago, né? Muita gente pergunta isso na internet, se é confiável, se é vantajoso, então, está aqui pelo menos parte dessa resposta, se você estava com todo o seu dinheiro aqui investido lá no mercado pago para ficar rendendo, aqui já tem um aviso aqui, ó. Então vamos lá, prazo de recebimento de dinheiro e rendimento em contas. A partir do dia 1º de fevereiro, vamos alterar o prazo de recebimento de dinheiro das suas vendas com o mercado envio. Se você já tem reputação calculada, ou seja, já tem a sua reputação lá, tudo certinho, calculada, está vendendo, e vende produtos novos, o dinheiro das suas vendas ficará disponível 5 dias depois, né, aí da entrega do produto. Para produtos usados e ou vendedores sem reputação, o prazo será de 9 dias, 9 dias após a entrega, tá legal? Então, isso aqui é importante a gente destacar. Você fez uma venda, a partir de janeiro, você fez uma venda, o dinheiro ele fica disponível 5 dias, o produto recebeu, o cliente recebeu o produto hoje, 5 dias depois aí, o produto ele já, o dinheiro, né, ele já fica liberado. Você já tem a reputação lá, ativa, tudo certinho. Por isso que é importante, aqui no canal tem vídeo falando sobre isso, você ativar a sua reputação primeiro, foca nas 10 primeiras vendas, para que somente depois você leve isso como um negócio para você ter lucros de fato, tá legal? E aqui, né, como eu falei, para produtos usados ou vendedores que não têm reputação, será de 9 dias. Então, é imprescindível você ativar a sua reputação. E aqui, né, como eu estava falando no começo, também a partir do dia 1º de fevereiro, as contas de pessoas jurídicas, elas deixarão de gerar rendimentos. Ou seja, se você estava deixando o seu dinheiro lá no Mercado Pago rendendo para você, a partir do dia 1º de fevereiro, essas contas, né, de pessoas jurídicas, elas deixarão de gerar rendimentos. Mas em breve, né, será possível acessar um novo tipo de investimento para negócios diretamente no app do Mercado Pago. Então, você, meu amigo, que tem dinheiro lá, estava lá rendendo na sua conta pessoa jurídica, é melhor você tirar fora, deixar, quem sabe, em outro tipo de investimento, nem que for a poupança, que não é considerado um investimento aí, né, acima da inflação, então você acaba perdendo dinheiro, é melhor do que você deixar parado lá na sua conta do Mercado Pago, né, pelo menos por enquanto. Então, basicamente, esses aqui são os pontos, né, de prazo de recebimento de dinheiro e rendimento de contas. Terceiro ponto aqui que eu quero destacar com vocês, mudança nos custos de mercado envios. Para todas as modalidades de envio, aqui já em janeiro, tá, a partir de dia 6 de janeiro, eles vão aumentar em média 3% os custos por oferecer frete grátis em produtos de até 30 quilos, em todas as modalidades de envio. Você continuará contando com os descontos de 50% conforme a sua reputação. Como assim um desconto de 50%? O Mercado Livre, ele fala o seguinte, você anunciou lá um liquidificador desse daqui e deu, né, digamos que você anunciou por R$79,00. Então, produtos a partir de R$79,00, você, vendedor que paga o frete, a metade do frete, e o Mercado Livre que paga a outra metade do frete, teoricamente. Por que teoricamente? Porque, na verdade, quem paga o frete é você, né. O frete, por exemplo, às vezes dá R$17,00, aí eles falam que vai dar R$30 e poucos reais e eles estão pagando a metade de você e os outros R$15,00, enfim. E, na verdade, quem está pagando o frete é você. Se você comprar etiqueta, se fosse comprar, se fosse permitido você comprar etiqueta, por exemplo, pelo Melhor Envios, né, onde você compra etiquetas avulsas lá, você vai ver que não tem eles, o Mercado Livre não está pagando 50% no frete, coisa nenhuma. Quem está pagando o frete é você e não o Mercado Livre. Só para deixar registrado aqui, porque às vezes o Mercado Livre acha que o vendedor é besta, né. O vendedor não é besta, né. É importante a gente deixar isso bem claro aqui, porque isso, na minha opinião, é uma, digamos assim, no mínimo, a maldade que o Mercado Livre faz com os vendedores. Era melhor falar, não, você que vai pagar o frete, pronto. Não falar que eles pagam 50% conforme eles estão falando aqui, porque não é 50% quem paga é o vendedor. Aqui, se você analisar, vai ter um aumento de 3%. Não é um aumento muito significativo, 3%, é só você fazer as contas. Se você estava pagando aqui, ó, um frete de 20 reais para mandar um produto como esse, você pega a sua calculadora aí e faz 20 reais mais 3% ou vezes 3% e você vai ter o valor aí. Então, se você já vende lá, já tem uma média de quanto que você paga pelo frete aí do produto que você está vendendo, é só você já calcular isso daqui e a partir do dia 6 de janeiro você já aumentar o preço se você for ficar no prejuízo. Se você achar que esse preço que você está vendendo, ele não deve ser alterado, você vai continuar tendo lucro, ok. Mas é importante você revisar todos os seus anúncios até 6 de janeiro para que você possa fazer as devidas alterações para não ficar trocando dinheiro por dinheiro igual muitos vendedores fazem, né. E aí você não vai ganhar dinheiro coisa nenhuma, vai estar só movimentando, trabalhando, vendo movimento de dinheiro, de produto e não vai estar tendo lucro. Então é importante você fazer essas contas porque o aumento é de 3% aqui, conforme você pode ver. Aqui tem a tabela com todas as tarifas onde você pode analisar depois. Quarto ponto aqui, mudanças nos custos do Flex. A partir de 6 de janeiro, se você usa o mercado envios Flex e tem reputação verde, vamos subsidiar 10% da tarifa de envio ao invés dos atuais 40%. Então, quem utiliza aí o envios Flex, eles vão pagar apenas 40% da tarifa de envio e não mais 40% como está sendo agora. Essa alteração se aplica a produtos novos a partir de R$79,00. Se a sua reputação for inferior, deixaremos de cobrir uma porcentagem das suas tarifas para o frete grátis. Então aqui você pode clicar e ver toda a tabela aqui também. Basicamente, as mudanças foram essas, né? Não teve mudanças na questão aí de produtos de até R$79,00. Abaixo de R$79,00, o cliente ainda paga o frete. Acima de R$79,00, o vendedor, você e eu, nós pagamos o frete. Por enquanto, não teve nenhuma alteração quanto a isso daí. As alterações que tiveram foram essas, não foi nada muito assim bombástico, algo que vai impactar tanto assim nas mudanças, nas vendas aí. Esse aumento de 3% é algo, como eu falei, bem significativo, não é muito significativo, melhor dizendo, é algo relativamente baixo, porque se o comprador, né, ele vai pagar lá sem juros, obviamente, é aquela conversa, né? Não existe almoço grátis. Então, alguém tá pagando isso daí e claro que é você, que sou eu, vendedor, que vai tá pagando. O cara lá, o comprador, ele não pagou, não tá pagando o frete porque parcelou ali em 9 vezes, né, sem juros, mas alguém vai tá pagando essa conta. Seu anúncio premium, ele vai tá sendo mais caro pra cobrir justamente esses custos aqui entre outros, tá? Então, nada mais é do que um ajuste que o Mercado Livre tá fazendo aí, tá? A minha opinião final sobre isso é aquilo que eu falei no começo. A gente sabe que teve aumento de tudo, né? Teve aumento de alimento, teve aumento de gasolina, teve aumento de um monte de coisa e claro que tudo vai tendo um reajuste, todo mundo vai se adaptando a isso daí. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero destacar como eu falei no começo do vídeo. Quando você vende no Mercado Livre, a plataforma é de terceiro, eles inventam uma regra da noite pro dia, pode mudar, eles avisam geralmente aí praticamente 30 dias antes, mas é algo que você tem que se adaptar querendo, gostando ou não. Tem mudanças também na plataforma Shopee, né? Sempre tem alguma mudança ou outra, em outras plataformas também. Você como vendedor que não quer passar por essas coisas, você precisa aprender a trabalhar com a sua própria loja virtual que é muito mais demorado pra você conseguir ter resultados se você não tem dinheiro pra investir em tráfego principalmente. Essas plataformas elas são como se fosse um shopping, né? Um shopping online então você tá pegando a sua loja colocando ali dentro dentro de um shopping, né? Você sabe que já tem toda a movimentação de pessoas ali. Então, não tem como você brigar com essas regras, essas foram as principais mudanças. Se tiver mais mudanças o ano que vem eles vão avisar também. Todo ano, você que é novo de repente nesse mercado poxa, né? Todo ano tem isso. Geralmente a cada seis meses ou a cada... durante um ano tem uma ou duas mudanças, né? Vez ou outra o mercado livre tá mudando alguma coisa e nós temos que refazer as contas e se adaptando e tudo normal dá pra você ganhar dinheiro no mercado livre desde que você refaça aí as suas contas reveja quem sabe os produtos que você está trabalhando quem sabe se você neste ano aqui de 2021 tá trabalhando com um produto que não gera tanto lucro assim pensar também o ano que vem ir para outros nichos aí fora da curva onde você consiga ter mais lucro consiga ganhar mais no volume de vendas e na comissão geral também de cada venda que você fizer essas suas mudanças se você quiser aprender mais dentro do Clube Sua Meta já tem aulas sendo gravadas esmiuçadas, né? sobre cada item desse daqui que vai estar disponível antes dessa data aí de 6 de janeiro lá pra todos os membros se você quiser fazer parte do nosso portal o link tá aqui na descrição clubesuameta.com se inscreva um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau